Olá pessoal, bem-vindos a mais um Ponto Contra Ponto. Desta vez vamos falar sobre o episódio Quem canta, seus mares espanca. Ou, como ele foi chamado na dublagem de DVD, A Festa da Boa Vizinhança. E é bastante interessante ver este episódio, porque a gente consegue ver como que o Bolanhos foi expandindo certas ideias. O Festival da Boa Vizinhança é uma das sagas mais famosas do Chaves, e tem um bom motivo pra isso. Naquela saga a gente tinha partes bem memoráveis, como se esquecer do Cão Arrependido, ou no miniteatro que o Inho, a Chiquinha e o Chaves fizeram parte. Aquela saga por si só vale uma resenha própria de tão boa que ela é. Infelizmente eu não posso dizer que a primeira versão dessa história tenha sido tão boa quanto a da saga. Tudo aqui é mais simples, nós não temos um palco ou um teatro, são apenas os moradores da vila, no Festival da Boa Vizinhança, prometendo coisas uns pros outros, o Kiko falando sobre o sapinho e o Inho, o Chaves com o Cão Arrependido, e a Chiquinha tocando o violão. Fora isso, não tem muito mais. É algo bem simplista mesmo. Não que isso seja algo ruim, mas se você vai usar algo mais simples, você realmente precisa saber como usar, e eles não parecem ter usado aqui. Muitas das piadas que eu vejo em outros episódios são melhor feitas. A piada da Chiquinha roubar o pirulito do Kiko, me foi um pouco forçado da maneira que foi dito por ela, a dona Clotilde ficando irritada mais rápido do que o normal. Sim, ela ficava irritada nos outros episódios, mas não era tão rápido como ela ficou aqui. E depois ela volta com o violão não muito depois, e nem menciona muito sobre aquilo. Existem alguns momentos bons aqui? Claro, a piada do Salgadinho, com o Chaves abrindo os salgadinhos enquanto o Samadruga tenta tocar, funcionou muito bem. O Ramon Valdez e o Roberto Bolense souberam como atuar naquela cena. A última piada eu também diria que é bem feita, com o Chaves interrompendo a música da Chiquinha com o Cão Arrependido. Mas, fora isso, eu não vejo muito aqui que vale a pena ver de novo. É algo melhor pra você ver como mudou, e o quão diferente é essa versão. Eu diria que parte disso, de eu não gostar muito desse episódio, também se dá um pouco pela dublagem dele. Eu não falo da dublagem de DVD, a gente viu a dublagem da Maga, a dublagem clássica, e eu não sei de que lote ela é, mas tá bem fraca, as vozes dos personagens estão baixas demais, algumas adaptações do texto eu achei forçadas, e parece que os dubladores ainda não estavam colocando tanta emoção, conseguindo encaixar bem o tom do personagem. Talvez seja impressão minha, mas realmente eu senti isso aqui. Então, eu diria que é uma versão que você pode ver pela curiosidade, pra saber o quão diferente é, mas, por si só, ela acaba sendo fraca. É, na verdade eu achei interessante, mas por ser um episódio tão antigo, e ver que certas coisas, como você disse, iam evoluir conforme a carreira do Chespirito continuava, eu cheguei a comentar, mas, claramente, na dublagem aqui, temos uma adaptação não muito feliz. O cão arrependido está lá, mas com outras traduções pras partes, mas se você for ver a mímica do Chaves, é exatamente a mesma coisa. Então, o Chaves acaba fazendo a mímica do osso ruído, e fala algo que não tem nada a ver com o osso, ou com o ruê, e acaba ficando meio tosco e solto. Uma coisa que eu comentei no meu ponto, é que várias coisas ainda não parecem tão estabelecidas, então a dona Clotilde parece ter um certo desdenho, quando ela fala que não vai mais debochar dos outros, dando uma impressão meio de ser a dona Florinda, de todo mundo é inferior nesse lugar, e isso seria uma coisa que a dona Florinda falaria, não ela. Inclusive, a dona Florinda vai falar nesse episódio, mas talvez seja pela dona Clotilde não estar tão desenvolvida ainda. Cá entre nós, eu não consigo pensar em uma vez em que ela foi debochar de alguém, mas que isso tem alguns momentos que dá pra você ver um pouco mais de trabalho de cena. Eu comentei no meu ponto que o Chaves começa sentado no tanque, pra isso o Madruga tentar ajudar a Chiquinha, botando ele em cima do tanque, pra que ele parasse de declamar o cão arrependido. Mas aí, claro, em vez dele se sentar e ficar quieto, ele continua fazendo aquela mímica, e ao mesmo tempo é uma imagem engraçada, mas não tem nenhum volume, não tem nada sendo falado, então eu não sei se era pra ele realmente estar falando alguma coisa, e não saiu por causa da tradução, ou se ele não falou nada, e aí só notam quando ele deu aquele chute, e talvez água caiu neles. Eu simplesmente não sei o que tá acontecendo, e é uma coisa que você veria pouco no Chê Espirito mais tarde. As coisas têm muito mais causa e consequência. E por último, eu acho que vale a pena citar, tem uma piada no meio ali, que o Chaves começa a declamar enquanto a Chiquinha está cantando, e é pra o que ele tá falando depois de cada verso dela, tornar a canção mais jocosa, e aí ela só para e diz, cadê sua mãe? E ele para, ele não fala nada naquele momento, e depois tá meio choroso. E não dá realmente a impressão de que isso era uma piada, ou que sequer ela estava realmente falando isso bem assim, porque os atores não estão colocando muita emoção, e honestamente eu não sei se não foi a produção, dizendo, olha, fala, mas não chama muita atenção pra isso. Essa daqui é uma piada que não é pra todo mundo entender, porque se a criança entender vai ser chato, vai ser triste. Mas é também uma coisa bastante severa da Chiquinha fazer, que eu acho que não seria vista tanto assim mais tarde, quando o personagem se consolida um pouco mais. Ela é travessa, e ela com certeza pode ser egoísta, mas eu não sei se eu veria ela falando, não é a Chaves, você é um órfão. Mas é isso que eu tenho a dizer. Não deixe de ver o meu ponto no meu canal, e Feliz Natal!